Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora, sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do Terço, na Campolinha das Aparições, aqui na TV Canção Nova e depois ao longo da semana com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar com a diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins de Pittencourt, aqui em estúdio, já depois na semana passada de ter estado na Alemanha. Olá, Catarina. Olá, Paulo e olá também aos nossos telespectadores. A primeira notícia do programa de hoje vai nos levar até Moçambique e vamos até Moçambique, pois temos declarações no nosso programa, do Bispo de Tete, sobre a situação de pânico que se está a viver no norte do país, na província de Cabo Delgado, por causa dos constantes ataques a aldeias e às populações. E no propósito de Catarina, nos últimos dias, houve mais um ataque. É verdade, Paulo. Foi há cerca de duas semanas, no dia 19 de fevereiro, na aldeia de Chico Lua, no distrito de Palma, em que terão então morrido quatro soldados. Foram queimadas também diversas casas e foram saqueados também alguns estabelecimentos comerciais. Além da violência em si, que é perturbadora, há um outro elemento bastante inquietante. Este ataque foi reivindicado, e podemos dizer, mais uma vez, pelo DAIAS, o autoproclamado Estado Islâmico. Exatamente, Paulo. E esse é, de facto, talvez o dado mais importante e mais preocupante e que possa inquietar mais a população. Portanto, na região norte de Moçambique, está a ser palco, desde outubro de 2017, de uma onda de ataques extremamente violentos. E desde meados do ano passado, alguns desses ataques têm sido, ou a maioria, têm sido reivindicados pelo DAIAS, o autoproclamado Estado Islâmico. O que pressupõe a ser verdade, então, que esta zona de África está efetivamente a ser, está na mira dos terroristas e poderá ser, como todos sabemos, mais uma vez, ter os cristãos como principal alvo. E a Igreja Católica está a acompanhar, com natural preocupação, o evoluir desta realidade. Sinal disso, no espaço de poucas semanas, dois bispos aceitaram comentar esta onda de violência à Fundação AIS. D. Luís Fernando de Lisboa, o Bispo de Pemba, de Ossé, situada precisamente nesta região norte de Moçambique, falou connosco no início de fevereiro e agora foi a vez de D. Diamantino Antunes, o Bispo de Tete, manifestar também a sua preocupação. Para já, proponho aos nossos telespectadores recuperar o essencial das palavras ao telefone do Bispo de Pemba, de Ossé, situada no epicentro destes ataques reclamados pelo Estado Islâmico. D. Luís Fernando de Lisboa afirma que esta situação é mesmo muito preocupante. Muito preocupante, muito preocupante, porque nós sempre tivemos um muito bom relacionamento entre as religiões. Católicos, muçulmanos, hinduístas, evangélicos. Temos vários encontros que fazemos juntos, momentos de oração que fazemos juntos, caminhadas pela paz. Nós nunca tivemos problema de conflito religioso, nem em Cabo Delgado, nem em Moçambique. Então, isso nos preocupa muito. No início, quando começaram os ataques, que foi dito que era um grupo radical islâmico, os próprios muçulmanos se distanciaram e disseram, não, não são nossos. Não são nossos. São bandidos, digamos assim. Então, a gente fica muito preocupado e triste quando agora começam a reivindicar, dizendo que é esse grupo radical islâmico. Foi Dom Luís Fernando de Lisboa, o Bispo de Pemba, de Ossé, situada no norte de Moçambique, que tem estado no epicentro dos ataques extremamente violentos em Cabo Delgado. Também para Dom Demantino Antunes, as notícias que chegam do norte de Moçambique são inquietantes. O Bispo de Tete esteve em Portugal e concedeu uma entrevista ao nosso programa. Vamos ver agora a primeira parte. A situação, de facto, como descreveu, não é fácil, porque era uma zona pacífica até há quatro anos atrás. A partir de outubro de 2017, começaram a haver ataques de grupos que não se conhece a origem nem a motivação, mas inicialmente, e que atacavam e atacam aldeias, queimam casas, matam pessoas, e criou uma situação de pânico entre as populações, uma zona bastante circunscrita, na zona norte e litoral da província de Cabo Delgado, a província mais nortenha de Moçambique, junto ao rio Ruvuma, na fronteira com a Tanzânia. A causa, quem são estes atacantes e a motivação, o governo e a comunicação social falam de jovens muçulmanos que se radicalizaram e que a motivação é principalmente de caráter religioso, inserido na onda de fundamentalismo islâmico que em alguns países de África, seja na África Ocidental, seja também na África Oriental, tem causado violência, como conhecemos. Todavia, certamente poderá haver outras razões, certo, mau-estar social, ou também, possivelmente, razões económicas. É difícil, temos poucas certezas, muitas hipóteses e poucas certezas, principalmente de caráter religioso, inserido na onda de fundamentalismo islâmico que em alguns países de África, seja na África Ocidental, seja também na África Oriental, têm, de fato, causado violência, como conhecemos. Todavia, certamente, poderá haver outras razões, certo, mau-estar social, ou também, possivelmente, também razões económicas. É difícil, temos poucas certezas, muitas hipóteses e poucas certezas. Agora vamos até à Eritreia, um país que continua, ao que tudo indica, uma onda de repressão contra as comunidades cristãs. Desta vez, o alerta vem das próprias Nações Unidas, que acusa as autoridades da prisão de cristãos e do encerramento, Catarina, de escolas e de centros administrativos da Igreja. É isso mesmo, Paulo. Portanto, de facto, neste relatório, que é particularmente duro para com as autoridades de Eritreia, Daniela Kravitz, que é a relatora especial das Nações Unidas, garante que continuam os atropelos aos direitos humanos neste país africano e sinal disso é, de facto, a forma como a comunidade cristã está a ser tratada. Diz esta responsável, em sessão do Conselho de Direitos Humanos sobre Eritreia, que decou a 26 de fevereiro, que continuam as prisões de cristãos que pertencem a comunidades não reconhecidas pelo Governo. Exatamente, Paulo. Portanto, a Daniela Kravitz, ela diz que faz um paralelismo entre os dados que apresentou num relatório anterior, portanto, em julho de 2019, para sustentar esta afirmação de que não viu nenhuma evidência concreta de progresso nestas várias áreas de atuação do Governo, nomeadamente na promoção das liberdades civis, dos direitos das mulheres e a igualdade do género. Nessa apresentação, perante o Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, Daniela Kravitz enfatizou a perseguição aos cristãos e a falta, Catarina, de liberdade religiosa neste país. Sim, Paulo. E ela disse que, no ano passado, foi particularmente duro para as congregações cristãs, não reconhecidas pelas autoridades, e recordou também as prisões de quase três centenas de fiéis, em várias ocasiões, especialmente entre maio e agosto, em Asmara e Karan. Na apresentação do seu relatório, Daniela Kravitz, referiu-se também às restrições impostas às igrejas da Eritreia e deu mesmo, Catarina, alguns exemplos. Sim, em setembro, por exemplo, as autoridades fecharam e confiscaram três escolas secundárias administradas pela Igreja Católica e cinco escolas administradas por congregações protestantes e muçulmanas, tendo acrescentado que já num relatório anterior tinha, então, anunciado que as autoridades da Eritreia haviam apreendido todos os estabelecimentos de saúde administrados pela Igreja Católica no país. Agora vamos até Paris. Já na semana passada falámos aqui de Asia Bibi e hoje voltamos a falar desta cristã, pa cristianesa, pois a sua viagem até França para o lançamento de um livro autobiográfico tem permitido um contacto direto, extraordinário, com esta mulher que é talvez o maior símbolo mundial da luta contra a blasfémia e pela liberdade religiosa. E a Asia Bibi deu uma entrevista, Catarina, à Fundação AES, aos nossos colegas franceses da Fundação AES. É verdade, Paulo. Portanto, de facto, a Asia Bibi falou com os principais meios de comunicação social, com as televisões de todo o mundo, e concedeu também uma entrevista, então, aos nossos colegas da Fundação AES em Paris, onde reconhece que está viva graças a estas campanhas internacionais que foram lançadas para a sua libertação e pelo impacto também que essa campanha teve na sua própria vida. Já vamos aprofundar esta entrevista. Para já, vamos recordar o essencial da sua história. Uma história quase inacreditável. A Asia Bibi foi condenada à morte por ter vivido, Catarina, um copo de água de um poço. Precisamente, Paulo. De facto, ela foi acusada de blasfémia em 2009 por ter, então, bebido um copo de água de um poço. Portanto, esta mulher foi condenada à morte e passou cerca de nove anos no corredor da morte, sempre com a vida por um fio, não é? Portanto, esta enorme campanha internacional que se levantou em nome desta mulher, pela libertação desta mulher, a Asia Bibi, transformou, de facto, o seu caso num exemplo em todo o mundo do que é esta perversidade, esta lei da blasfémia que existe no Paquistão. E isto acabou também por proteger. Estas campanhas internacionais acabaram por proteger. E por isso o que ela disse, nesta breve entrevista que nos concedeu, concedeu à Fundação AIS em Paris, é que está viva graças aos média. No encontro com a Fundação AIS, a Asia Bibi falou de si, falou da sua infância, da prisão e da libertação. Comecemos pela infância. Ela diz, Catarina, que teve uma infância feliz. Sim, ela diz, de facto, que teve uma infância feliz, em que era possível a convivência entre os vizinhos muçulmanos, portanto, brincava com eles na sua infância, que não havia qualquer separação entre as várias religiões. E recordo também que foi batizado aos oito anos de idade e que sempre viveu a sua fé sem qualquer dificuldade. Sem dificuldades até ter acontecido o tal episódio do copo de água. Sim, Paulo, de facto, foi nessa altura que a vida da Asia Bibi se transformou por completo. Portanto, foi a 14 de junho de 2009. Portanto, nesse dia, e ela recordou tudo nesta conversa que teve com os nossos colegas da Fundação AIS, ela, enquanto trabalhava com vizinhos muçulmanos, pediram-lhe para ir buscar, então, água. Ela obteceu, foi buscar água, mas como estava um dia de muito calor, ela própria acabou por beber água antes de entregar aos seus colegas muçulmanos. E, portanto, foi este passo, este gesto que ela teve, que acabou por transformar a sua vida. Foi aí que tudo aconteceu, de alguma maneira. Sim, sim, foi a partir daqui que tudo aconteceu, Paulo. Portanto, foi a partir daqui que, de facto, ela acabou por, uma mulher, uma colega dela, muçulmana, acabou por se recusar de beber a água, dizendo que ela tinha tornado aquela água impura, por ter contactado com aquela água. E, a partir dali, foi tudo muito rápido, acabou por ser acusada, seguiu-se a prisão e a condenação à morte. E a fuga também da família, pois marido e filhos foram também ameaçados por grupos fundamentalistas. Uma história dramática que só terminou no ano passado, com a sua completa absolvição pelo Supremo Tribunal. Bom, vamos agora ver a própria Asia Bibi em declarações à Fundação AIS. Este é um momento histórico. É a primeira vez que escutamos a sua voz em liberdade a falar para a Fundação AIS. Eu sou originária do distrito de Che Corpora. Na família é chrétiena desde muitos anos, mesmo 1000 anos, por dirá. Eu acima de meu irmão, que são chrétienas de nação. Nós havíamos nosso próprio pastor, nossa própria igreja. E, se trouxe, meu irmão é, meu irmão, meu pai, que dirigia a igreja. Então, desde a infância, eu beijei na fé. Quando eu era criança, até a idade de 10, 11 anos, eu pude beneficiar de uma certa liberdade religiosa. Eu vivia em um local que era majoridade chrétiena. Eu tenho uma infância muito feliz, muito orgulhosa. Eu estava feliz, eu recebi tudo o que eu pedi. Eu não me manguei de nada. Eu vi as jovens, as jovens, as jovens, tinham a mesma vida que eu. Eu eram amigas, nós joguímos juntos. Eu estava sem todos os homens. Quem era? Eu não havia dificuldade com a comunidade musulmana, não havia dificuldade. Eu não havia dificuldade. Agora, na verdade, depois, a tempo. com o chefe do local e com os pais também, o clima foi muito tendo e eu acho que é justamente essa rivalidade, esse conflito que me levou para viver com o que eu tenho vécu. A nenhum momento eu não podia conceberto que havia uma violência contra mim. Eu acho que foi um complot que foi fomentado. Então, eu lisei muito os Evangelhos e, sobretudo, eu recitava perpétuavelmente o Je vous salue, Marie. Foi a Azibibi a testemunhar de viva voz a sua experiência, a falar da infância, da condenação, da prisão e de como rezava na cadeia de Multan. Uma das pessoas que melhor nos poderá falar sobre a situação dos cristãos no Paquistão é a nossa colega Maria Petrosilho, porta-voz da Fundação AES em Itália. Em interações à Rádio Vaticano, Marta, recorda que há muitos cristãos que continuam atrás das grades injustamente condenados, acusados de blasfémia, como aconteceu com a Azibibi. O caso de Azibibi foi um precedente muito importante, mesmo que do ponto de vista legal, que também mostra o desejo do governo paquistanês de implementar melhorias para as minorias religiosas. Mas não devemos nos iludir. A blasfêmia ainda é um crime no Paquistão, um crime que pesa sobre as minorias. Atualmente, existem 25 cristãos na prisão acusados de blasfêmia, incluindo seis condenados à morte. E não devemos, tampouco, esquecer as tantas jovens cristãs, mas também hinduístas, cerca de mil a cada ano, que são sequestradas, estupradas, convertidas à força e forçadas a se casar com o sequestrador. Muitas delas são menores de idade, como Uma Yunus, um caso que ajuda a igreja que sofre e segue nos dias de hoje. E não obstante serem menores e existir uma legislação que protege os menores, elas são arrancadas à força de famílias que sequer podem recorrer à justiça. No Paquistão, passamos para a Síria. O norte do país está a viver um ambiente de guerra, com as forças de Damasco a quererem libertar a província de Idlib, dos grupos armados que ainda controlam a região, e com as forças da Turquia a envolverem-se cada vez mais neste conflito que ameaça alastrar com todas as consequências terríveis que uma guerra tem para as populações. Mas falamos da Síria por causa de mais uma mensagem que a irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Botilado, em cara, nos enviou. Ela fala-nos da região cristã de Kalamun, onde, Catarina, as populações estão a viver um inverno terrível, ali, tempos muito difíceis. Sim, Paulo, são tempos, de facto, muito difíceis, muito dramáticos que estão a viver. E, portanto, é mais esta mensagem que a irmã Miri nos envia, lança, de facto, um novo alerta para as condições terríveis que estão a viver naquela zona, onde se encontram as populações que estão a viver nesta zona montanhosa de Kalamun. Portanto, é uma região tradicionalmente cristã, muito próxima da fronteira com o Líbano. Nesta região falta quase tudo. Os preços são insuportáveis, também por causa da guerra, e o frio do inverno está a tornar tudo ainda mais difícil. Sim, segundo a irmã Miri, a situação económica é terrível, não é? Portanto, as pessoas queixam-se que quase não têm forma de comprar os bens essenciais para poderem sobreviver. E, como se isso não bastasse, as condições climatéricas deste inverno têm agravado ainda mais este cenário difícil do dia-a-dia. E, portanto, nos últimos dias tem havido várias tempestades de neve nesta zona do Kalamun, o que é uma das zonas, então, mais frias da Síria. Na mensagem que nos enviou e que vamos escutar já de seguida, a irmã Miri dá mesmo o exemplo de uma família muito pobre que já teve de queimar roupa velha na fogueira para se poder aquecer. Sim, Paulo. De facto, é uma história trágica, podemos dizer desta forma. Portanto, esta irmã Miri conta-nos que, então, em Kalamun tem faltado eletricidade, praticamente, durante várias horas durante o dia. Portanto, não há gás, não há forma de se aquecer. E, portanto, as famílias estão, de facto, a recorrer, neste momento, a tudo o que possam encontrar para se poderem aquecer. E é neste cenário terrível que ela nos conta, então, a história desta mãe que tem uma filha deficiente e que, não tendo já lenha para colocar na lareira, começou, então, a queimar as roupas velhas que já não usavam. Uma história, de facto, dramática que nos chega da Síria, das montanhas do Kalamun, pela voz da irmã Miri. Realmente, a situação económica está terrível. As pessoas queixam-se de quase não poderem comprar, poder comprar para comer. E, sobretudo, agora, no inverno, que foi um inverno um bocadinho ameno, até janeiro. Em janeiro, houve várias tempestades de neve, aqui de neve. Aqui no Kalamun, que é uma das regiões mais frias da Síria, as pessoas, a eletricidade é rara. Aqui no Kalamun, ainda vêm duas horas, duas horas de eletricidade, quatro horas sem eletricidade. Mas é uma região privilegiada, porque em Homes é muito pior. Depende das regiões do país. No entanto, as famílias pobres sofrem muito. Por exemplo, nós temos uma senhora que a conhecemos bem, porque ela tem uma menina que é deficiente. Então, ela dizia, nem eletricidade, nem gás. O gás é raro, bastante raro no país. Nem eletricidade, nem gás, nem mazude para aquecer uma caldeira. Então, nós, para que a Maria, a minha menina, se aqueça, temos estado a queimar roupa que já não utilizamos. Também, a madeira é cara, aqui é uma região deserta, não há muita madeira. E nós, os grandes, os miúdos, ainda, quando a gente anda de um lado para o outro, ainda se aquece, mas a menina está parada, não pode. Agora vamos até à Nigéria, pois a Igreja mobilizou centenas de pessoas no fim de semana passado para denunciar o terror do Boko Haram e o alto nível de insegurança que se vive no país. Foi, Catarina, uma enorme manifestação. Sem dúvida, Paulo. Portanto, foi uma manifestação liderada pelos bispos nigerianos e esta manifestação reuniu os sacerdotes, religiosas, leigos, que em nome dos mais de 22 milhões de católicos e dos mais de 100 milhões de cristãos do país e em protesto contra o assassinato brutal de nigerianos inocentes. O assuíspo Acubese, que é o presidente da Conferência Episcopal, usou da palavra para reclamar contra os sequestros para a obtenção de resgates que acontecem em todas as partes da Nigéria, afirmando que estavam ali também para lamentar todas as mulheres, crianças, bebês e homens mortos pelos terroristas. Exatamente, Paulo. Portanto, de facto, o Dom Agostino Acubese fez questão de dizer ainda que a manifestação era também para informar o governo que os cristãos sentem-se cansados de ouvir dizer que os terroristas do Boko Haram já estão, foram heroicamente derrotados e mesmo quando ainda acontecem tantos ataques e que ficam impunes. Esta manifestação ocorreu poucos dias depois do bispo de Maidoguri ter enviado também uma carta a todos os sacerdotes, religiosas e leigos da sua diocese. Sim, Paulo. Nessa missiva que ele também fez chegar à Fundação AIS, Dom Oliver do M. Dash fala da onda de violência que tem abatido sobre a sua diocese, mas também sobre o norte do país desde 2009 e que tem estado então sujeito a constantes ataques por parte do Boko Haram acusando também este grupo terrorista de ter causado a destruição sem sentido de vidas e de propriedades. É uma situação que se tem agravado também muito nos últimos tempos, Paulo. Estamos a comentar uma carta enviada pelo bispo de Maidoguri a toda a diocese e que é um testemunho da violência que se tem abatido sobre a região norte da Nigéria. Há relativamente pouco tempo, Dom Oliver do M. gravou um pequeno depoimento em que agradecia toda a ajuda que a Fundação AIS tem vindo a dar à sua diocese. Ele faz uma referência explícita ao Boko Haram e aos enormes prejuízos causados à comunidade cristã. Nós estamos muito agradecidos por a ajuda da igreja na importância. Essa é uma organização que está nos assistindo, especialmente em este momento momento em nossa vida, como a igreja, em esta diocese. Sem a igreja de a igreja, eu não sei se a igreja de Diocese ainda estaria em este momento. Então, eu quero agradecer a esta organização por assistindo nos em reúne a nossa igreja, em cuidar das bílulas de nossos seminários, e também por apoiar a escolarização de alguns de nossos preços. Além disso, esta organização nos deu fontes que usamos para apoiar nossos IDPs, que são os membros internamente desplazados da nossa igreja. Mesmo que Boko Aram foi tentado para um grande extenso, eles não estão mais atacando assim como eles já tinham sido, só através de um ataque de bombas, e assim, assim, assim. Então, eles realmente foram tentados. Mas então, as destruções foram colossais. As destruções foram grandes. As vidas foram perdidas, as pobres foram destruídas, as nossas estruturas foram destruídas, e muitas pessoas foram enviadas de suas casas ancestrales. Então, a situação é assim, e o nosso imídeo necessário é refletir a população e a área. A população e a área. Agora vamos até Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente. A reabertura das igrejas por causa do coronavírus e a decisão do Papa enviar futuros diplomatas da Santa Sé para territórios missionários, onde se inclui, precisamente, Macau, são os temas de que nos vai falar, já de seguida, o jornalista José Miguel Encarnação. No âmbito do Covid-19, a Diocese de Macau emitiu uma nota de sua chancelaria com novas disposições sobre serviços litúrgicos e pastorais locais, sem destacar a autorização dada às igrejas paroquiais para a realização de liturgias com um pequeno número de participantes, para orações particulares e atividades religiosas de pequena escala com missas durante a semana. Mais, cada paróquia deve assegurar as confissões de modo a servir os fiéis. As confissões devem ser realizadas em espaços bem ventilados. Os parcos devem ainda dar catequese aos adultos, o denominado catecumenato. Entretanto, Macau recebeu com alegria a decisão do Papa Francisco de os futuros diplomatas da Santa Sé trabalharem durante o ano nos territórios missionários, categoria na qual se encontram os dioceses de Macau e Hong Kong. A recomendação foi feita em meados do corrente mesmo a carta enviada ao parlado norte-americano D. Joseph Salvador Marino, atual responsável pela Academia Eclesiástica Pontifícia, a famosa Escola do Vaticano para a Formação dos Diplomatas, que vão servir na rede de anunciatura apostólica. Na prática, mesmo se será afirmar que a curto parado, poderemos vir a ter futuros diplomatas da Santa Sé a trabalhar em Macau e Hong Kong. Depois deste ponto da situação da vida na educação de Macau, a propósito ainda da epidemia do coronavírus, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Deixa ficar por aí, voltamos dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, a ajuda à igreja que sofre, aqui na sua televisão, a TV Canção Nova, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo White e comigo em estudo está a Catarina Martins de Tencura, a diretora da Fundação AES aqui em Portugal. Estamos em plena quaresma, que é o mesmo que dizer que estamos em plena campanha dos mártires e heróis por amor. Uma campanha em que a Fundação AES pretende contar histórias de homens e de mulheres que deram a vida por Deus e pela comunidade. Histórias de sacerdotes, de irmãs, de leigos que foram assassinados, raptados, presos ou que, Catarina, desapareceram neste século. Exatamente, Paulo. Portanto, foi para lembrar, precisamente, todos estes homens e estas mulheres, todos estes exemplos que a Fundação AES decidiu lançar esta campanha, uma campanha de oração nesta quaresma. Portanto, ao todo, são 44 histórias que representam, então, esta multidão, tantos e tantos cristãos no mundo que são perseguidos em diversos países, como, por exemplo, o Iraque, a Síria ou o Iémen, a Nigéria ou a Somália, para citar apenas alguns dos países. Mas há muito mais, infelizmente, e em cada dia, ao longo da quaresma, vamos, então, divulgar a figura de um cristão que deu a sua vida por Cristo e, portanto, temos uma oração por cada uma destas pessoas que deu a sua vida. Portanto, além da oração, é também falar destes temas, propor falar destes temas aos nossos prefeitores. Exatamente, Paulo. De facto, nesta campanha da quaresma, o que nós queremos, de facto, é sensibilizar os portugueses, dizer que existe esta realidade dramática nos cristãos, que há esta realidade dramática dos cristãos perseguidos no mundo e que, simultaneamente, apresentamos também os projetos de qual a forma concreta que a AES apoia, em cada um destes países, a igreja local. Isso é importante, dar a conhecer os projetos da Fundação AES que, no fundo, sustentam essa igreja que é perseguida. Sim, Paulo, é mesmo muito, muito importante apresentarmos os nossos projetos porque queremos que todos aqueles que nos estão a seguir lá em casa, queremos que todos os nossos benfeitores e amigos conheçam como é que a solidariedade dos nossos benfeitores é, efetivamente, aplicada depois no terreno. Portanto, de que forma é que os projetos depois vão apoiar a igreja? Como é que é, depois, este processo todo, esta cadeia de solidariedade que é, no fundo, a Fundação AES? Portanto, é importante que todos compreendam que esta cadeia de solidariedade que nos une benfeitores com esta igreja que sofre no terreno. Projetos que vão desde a formação de padres, por exemplo, de seminaristas, até à própria mobilidade, não é? Sim, sim, sim. Portanto, desde a formação de seminaristas, padres, religiosos, a própria sobrevivência do clero também, a construção ou reconstrução das igrejas, dos seminários, de paróquias, de lugares de encontro da comunidade, como, por exemplo, também a impressão de literatura religiosa, a mobilidade. Portanto, são vários os projetos que apresentamos, mas todos estes projetos são, de facto, alimentados pela genusidade extraordinária que os nossos benfeitores têm tido ao longo dos tempos com a Fundação AES. Obrigado, Catarina. Vamos agora ao encontro de Rami. Ele vive em Karamelech, no Iraque, uma aldeia situada a norte do país. Ele vai contar-nos agora a história do padre Hagid Ghani, assassinado por jihadistas, após ter celebrado missa, em 2007, na igreja de Santa Bárbara. Esta é uma das histórias de um mártir por amor, um dos mártires que fazem parte, precisamente, da campanha da Quaresma da Fundação AES. O meu nome é Rami. Eu moro em Karamelech, uma pequena cidade no norte do Iraque. As pessoas aqui são muito amigáveis e pacientes. Por isso, eu nunca perguntei de algo tão terrível que pode acontecer com nós. o padre Hagid Ghani. Este é um pastor, o padre Hagid Ghani. Um amigo, humilde, 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 amigável, 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 que trabalhava muito difícil. Em 2007, depois da morte, o padre Hagid e os três deacons foram mortos por jihadistas. Antes de que eles o mataram, eles pediam o padre para fechar a igreja. Mas o padre Hagid refused e disse, como eu posso fechar a casa de Deus? Depois disso, os jihadistas fecharam ele. Mas o pior foi até chegar. O dinheiro foi morto, apenas porque nós temos a religião escrito em nosso aides. Mesei, que significa um cristão. Isis tornou nossas casas em militações militares. A igreja de Santa Barbara se tornou o seu lugar principal. Na igreja da igreja, eles pediam que não haveria cristão em Iraque mais. Mas eles não conseguem. Obrigado a Deus, os católicos voltaram. A igreja da igreja. A igreja de Santa Barbara se tornou o seu lugar. A igreja da igreja. 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 Nós. E nós, nunca, não放aremos. Acabámos de ver a história de um padre assassinado por jihadistas numa aldeia no Iraque no ano de 2007. A história do padre Hagrid Ghani é uma das que são contadas nesta campanha da quaresma da Fundação AES e que estão editadas num pequeno livro. Como é que os nossos telespectadores podem ter acesso a este livro, Catarina? É muito fácil, Paulo, ele está disponível no nosso site, na nossa página de internet, em fundação-ais.pt, portanto, podem ir à página, à campanha da quaresma, e diariamente está o mártir do dia, com a proposta de oração também para aquele dia. Quem gostar mais de ter o livro nas suas mãos, também pode descarregar diretamente a internet e imprimir. Muito bem, então e quem é o nosso telespectador, por exemplo, que não tem um computador, que não tem um internet, como é que podem fazer? Não podem ter acesso ao livro? Não, Paulo, todos poderão ter acesso ao livro, basta então entrar em contato connosco, ligar-nos para o nosso telefone, 21754-4000, e dizer que quer ter este livro, quer ter esta brochura da campanha dos mártires, e nós faremos, com todo o gosto, chegar a este mesmo livro, a casa de cada um dos nossos telespectadores. A par com este livro, com as histórias dos mártires e heróis da fé, a Fundação S tem também uma outra pequena oferta para esta quaresma. É um texto especial, Catarina? É um texto muito especial, Paulo, porque é também um texto feito por famílias cristãs na Terra Santa, com este objetivo de cada um de nós poder também rezar pelos cristãos perseguidos nesta quaresma, e por isso queremos também, com esta campanha, com esta iniciativa, queremos oferecer então este texto especial, feito por uma comunidade também muito especial, que também tem sofrido muito nos últimos anos, e queremos rezar por todos aqueles que são perseguidos no mundo. Por isso também desafio aqui a quem nos está a ver e quiser ter este terço, para nos ligar a qualquer hora do dia, que nós entraremos em contato para então enviar este mesmo terço, para que possamos fazer uma grande corrente de oração pelos cristãos perseguidos no mundo. Falemos agora da Venezuela, um país que atravessa uma grave crise, e de onde nos chegam quase todos os dias pedidos de ajuda. Entre as situações mais graves está a falta de comida. A Fundação AES tem em curso uma vasta campanha internacional de apoio à Igreja Venezuelana. A Igreja tem sido, de facto, o socorro de milhares de pessoas que já não têm como comprar comida, como arranjar medicamentos, como sobreviver. Ajudar a Igreja é ajudar essas pessoas aflitas, como nos vai contar já de seguida Javier Menéndez-Ros, o diretor da AES em Espanha, num trabalho dos nossos colegas do Rome Report. Em Venezuela, a llenar a cesta de la compra de uma família para um mês ronda os 300 dólares, mientras que o salário de um trabalhador, em muitas ocasiões, não supera nem os 5 dólares. O que é agora mesmo um dos países que está sofrendo uma maior crise humanitária, crise de refugiados, crise de valores, crise política e, por suposto, que está afetando a todos os estratos da sociedade, ajuda a Igreja Necessitada. Não podia por menos que volcarse com este país, com a Igreja de este país, que está sendo uma Igreja autênticamente samaritana, com todos os mais desfavorecidos e os mais necessitados. Um exemplo desse trabalho que apoia a Ajuda a Igreja Necessitada são estes comedores praticamente presentes em todas as parroquias venezuelanas. Os sacerdotes são uma mão sempre tendida que nunca desfalece. Um deles é o Padre Ángel Colmenares, sacerdote em Catia-la-Mar, muito perto de Caracas. Outro exemplo da labor incesante da Igreja é este comedor parroquial em San Sebastião de Maiquetia. Aqui comem 150 pessoas, entre ancianos, filhos, pais e pessoas com discapacidade. Em agosto de 2016, só atendiam os lunes, mas agora o fazem cinco dias a semana. Ajuda a Igreja Necessitada apoia a mais de 1.200 sacerdotes de todo o país, porque ajudarles significa ajudar a que cientos de famílias possam comer adequadamente, ao menos uma vez ao dia. Os sacerdotes especialmente estão sendo os líderes de todos os artífices, de muita ajuda social através de ollas solidárias, de comeradores, de atender aos mais necessitados, de volcarse com o povo quando mais o necessita, de escutar as pessoas e, por suposto, a sua labor fundamental de celebrar os sacramentos por eles. Então, sostener aos sacerdotes é sostener, neste momento, a labor caritativa da Iglesia Católica en Venezuela. E isso o facemos através de estipendios de misa. O trabalho das religiosas também é ingente. Estas misioneras eucarísticas de Nazaret gestionan un comedor e um centro de formación para as mulheres, para que, com um ofício, podan ganarse a vida. Prestan uma ajuda material e espiritual incondicional. Ajuda a Iglesia necessitada as apoia a elas, aos sacerdotes e também aos jovens através das parroquias. De os 4 milhões de pessoas que se han marchado de Venezuela a causa da crise, a maior parte são jovens. Por isso, a Iglesia venezolana se ocupa especialmente de eles, para que não perdan a esperança e podan ser os artífices de um Mañana Mejor para a Venezuela. Foi um trabalho do RomReport sobre a ajuda da Fundação AES à Igreja na Venezuela. Um apoio que só é possível graças à generosidade de milhares de pessoas anónimas, de benfeitores em todo o mundo e, claro, Catarina, também aqui em Portugal. Precisamente, Paulo. De facto, é também mais um desafio que eu gostaria de deixar aqui hoje aos nossos telespectadores. Portanto, terem mais informações sobre a situação que se está a passar na Venezuela atualmente. Portanto, convido-vos a ir à nossa página de internet, ver a realidade, e convido-vos também, evidentemente, a serem solidários com este povo. Não nos podemos esquecer que os geloselanos estão a passar uma das maiores crises de sempre e não nos podemos esquecer também que eles precisam neste momento da nossa ajuda para poderem matar a fome. Quase no final do nosso programa, vamos continuar pelo continente sul-americano. Vamos até ao Chile. No final do ano passado, houve uma onda de violência neste país com manifestações um pouco por todo o lado, desacatos nas ruas, destruição de lojas, centenas de feridos e até mortos. Em resultado dessas manifestações, que começaram por causa apenas do aumento do preço dos bilhetes do metropolitano, morreram pelo menos 23 pessoas. Nem a Igreja escapou a esta violência. Em apenas 11 dias, 134 igrejas chilenas foram atacadas. Muitas foram danificadas profundamente, algumas arderam, outras ficaram sem os bancos, viram as imagens sendo profanadas e destruídas e outras foram pintadas com grafitis com mensagens de ódio e de violência. Uma dessas igrejas é dos Santos Anjos Protetores. Fica situada em Santiago do Chile, a capital. Estava cheia de mensagens de ódio até que um grupo de jovens resolveu pintá-la de novo. É um exemplo que fica. Estamos aqui na parroquia dos Santos Anjos de Custódio. Vimos a pintá-la já que foi rayada com muitos mensagens violentistas cheios de ódio. Foi pintada com distintos colores e mensagens. Então, queria fazer uma invitação a todos os católicos que estão em suas casas a sair a pintar suas igrejas, a defender-las, a cuidá-las dos ataques, a volver a pintá-las. Se se as pintam de volta, pintá-las de volta até que a gente se canse. Porque a nós nos importam as nossas igrejas e queremos cuidar-las. Porque isto não é de nós, é de Deus. Não tenham medo, tenham esperança, não se dão ante o medo e as intimidações e viva Cristo Rei. Com o Chil, com o exemplo da coragem e do alento desta jovem, chegamos ao fim do nosso programa. Mas antes das despedidas, apenas ainda uma nota de agenda. É para o retiro, Catarina, da Fundação AES nesta quaresma. É isso mesmo, Paulo. Portanto, é o retiro que é já nos próximos... É já agora, não é? É já de 20 a 22 de março. Será o nosso retiro da quaresma, que será orientado pelo Padre Jacinto Farias, o nosso assistente eclesiástico aqui em Portugal. E vai decorrer na Casa das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora das Dores, em Fátima. E por isso, quem estiver interessado, deixa aqui também este convite para nos ligarem, para se poderem escrever e poder participar. Muito bem. Com esta nota de agenda, chegamos então ao fim do nosso tempo, ao fim de mais um Igreja no Mundo. agradeço a presença da Catarina Martins de Betancur aqui em estúdio e, quanto assim, já sabe, voltamos a ver-nos na próxima terça-feira, logo depois da emissão do Terço na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.